O Israel chega com mais informações pra gente do setor policial, Israel Espíndola, quais são os destaques? Bom dia novamente, Ana. Bom dia a todos novamente. Ana, você tá sentada, né? Então pega o cafezinho aí, porque lá vem barraco, viu, Ana? Daqueles barracos, casca grossa mesmo, viu? Na noite de ontem, lá na rua Márcia Mendes, no Jardim Brasília, um homem de 33 anos foi agredido pela esposa. Sempre a gente fala aqui da violência doméstica, né? Da violência praticada do homem contra a mulher, agora foi o contrário. Isso porque o homem queria ir embora pra fazenda onde trabalha, a mulher queria separar dele, não se entenderam, e começou aquele bafafá danado, bachariana. Aí, a sogra, a mãe desta mulher, viu toda aquela discussão, aquele brigueiro todo, ligou para a polícia, né, no 190, e acionou aí uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar, informando que a filha estava sendo agredida pelo genro. Quando a guarnição da polícia militar, essa equipe da polícia militar, chegou lá no Jardim Brasília, já estava na rua lá o sogro, o genro, a mulher e a sogra. Só que as informações que esses policiais receberam no momento do calor, da emoção, não coincidia com a denúncia que eles receberam no 190. O pai da menina, o pai da mulher, informou o seguinte, olha, eu já não aguento mais essas gurias aqui em casa, eu quero que ela vá embora, ela já bateu em mim, já bateu na mãe, ela e a irmã dela já não são mais bem-vindas aqui dentro dessa casa. Começou novamente, Ana, outro barraco, discussão, e nisso a irmã da autora lá, que estava batendo no cara que queria ir embora, né, para a fazenda, começou a agredir o policial. É, minha filha, começou a desferir tapa na cara do policial, causando inclusive algumas escoriações no pescoço do lado direito, achando que acabou? Não, não acabou. Diante disso, eles se aglomeraram, todos eles, ficaram ali impedindo que a polícia prendesse, no caso a cunhada, né, do rapaz aí que estava sendo agredido, e nisso aí a polícia militar resolveu aí usar aí da autoridade, deu voz de prisão para essa mulher, novamente ela desferiu outro tapa no rosto deste policial. Bom, resumindo, todo mundo terminou lá na DEPAC, por lesão corporal, desacato, e também aí vai responder aí agora o processo. Que coisa, hein, Ana? Segunda-feira, chovendo, veio de aproveitar para ficar em casa, não, armando barraco na rua, e batendo aí até, sobrando até para os policiais, a vida do policial militar não é fácil, tem que passar por esse tipo de situação. Bom, na manhã de ontem, lá no residencial Oresto Platibere, uma equipe do 2º Batalhão recebeu a denúncia de que havia um carro abandonado, um veículo Gol. Quando os policiais chegaram no local, havia um homem de 42 anos, simplesmente aí depenando o carro. Os policiais então pediram para ele a documentação pessoal e também a documentação do carro. Ele só informou que o carro era de responsabilidade dele e que era de uma empresa que ele trabalhava aí prestando serviço para aí nessas florestas de eucalipto aqui em Três Lagoas. não soube explicar por que estava depenando o carro, também terminou preso e foi parar na terceira delegacia de polícia civil. Ana, foram essas ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Mais informações do setor policial dentro do Pulseira de Prata, às 10h45, no TVC agora. Volto com você. Tchau. Tchau.